Oi, hoje eu queria falar para vocês nesse vídeo do trabalho do historiador da arte, como que o historiador da arte age, qual é exatamente o que ele está fazendo quando ele faz a história da arte. E eu vou usar um exemplo a partir de algumas obras que estão lá no Museu Dom João VI. Eu gostaria de começar a conversa de hoje com uma questão mais filosófica. Será que o mundo faz algum sentido? Será que a vida da gente tem algum sentido? São tantos acontecimentos disparates, coisas contraditórias, coisas loucas acontecendo. Algumas pessoas vão dizer que isso não faz sentido algum. Não existe nenhum sentido que una todos esses indícios que estão por aí. Enquanto que outros vão dizer que não, vão explicar, vão encontrar algum significado oculto nos vários sinais do mundo. A gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo isso aqui. A gente não ia chegar a consenso algum. Mas não importa. Na verdade, a gente vai estar sempre tentando encontrar um nexo entre os acontecimentos. Então, faz parte da nossa natureza querer entender alguma coisa. Querer criar alguma história e compreender os acontecimentos. E aí eu gostaria de usar uma metáfora, que é a metáfora do detetive. E aqui eu estou pegando emprestado algumas ideias que o Braulio Tavares desenvolveu pelo pós-fácil de um livro que ele organizou dos contos borjianos. O Braulio Tavares vai explicar o trabalho do detetive da seguinte forma. O detetive entra num local onde ocorreu um crime. É a primeira vez que ele está entrando nesse local. E ele começa a observar vários detalhes. Tudo o que ele está vendo pode ser indício importante ou pode ser uma pista falsa. Esse mesmo detetive começa a escutar vários testemunhos. As pessoas que passaram pelo local. As últimas pessoas que passaram por ali. E começa a escutar para interrogar os suspeitos. E disso tudo vão sendo criadas várias versões sobre aquele crime. E o detetive tem que prestar atenção em todas essas versões. Em todos esses indícios. De tudo o que ele está vendo. De tudo o que ele está escutando. E tentar separar o que são indícios válidos e importantes do que são as pistas falsas. E agora eu gostaria de usar essa metáfora para falar do trabalho do historiador da arte. Todo historiador da arte, na verdade, é como o detetive. As obras de arte são indícios de algo que ocorreu. As obras de arte, na verdade, elas são como viajantes no tempo. Elas foram feitas há muito tempo atrás. Mas elas estão aqui presentes hoje. Mas para que a gente entenda algum significado delas. A gente tem que ir escutando as várias versões. Observando a obra em si. Mas também lendo o que os artistas escreveram sobre essa obra. O que o próprio artista que criou comentou sobre essa obra. O que os críticos daquela época escreveram. O que os críticos posteriores também escreveram sobre essa obra. E, na verdade, primeiro parece uma parafunda de histórias e diversões. Aparecem, às vezes, ideias contraditórias sobre aquilo ali. E o trabalho do historiador da arte vai ser justamente esse. De ir separando. De ir distinguindo o que é um indício válido do que são pistas falsas. Então, agora vamos começar a perceber. Vamos conduzir essa nossa conversa a partir de alguns indícios. Justamente desses indícios que ajudam a gente a construir essa história. O primeiro indício que eu queria trazer aqui para vocês é o catálogo da Exposição Geral de 1890. Então, em 1890 teve uma exposição no Rio de Janeiro, que era a Exposição Geral, organizada pela Escola Nacional de Belas Artes. A Escola Nacional de Belas Artes, que era herdeira da Academia Imperial das Belas Artes. E há uma coisa muito curiosa nesse catálogo, aos nossos olhos de hoje, quando a gente lê a lista das obras. Então, dentre esses quadros que aparecem nomeados lá no catálogo de 1890, aparece o milagre de São Marcos do Tintoretto, o amor sacro do Ticiano, a apresentação da Virgem Maria no templo, Napoleão visitando os empestados de Jafa, do Barangon, O Naufrágio da Medusa, de Gerricot. Enfim, a gente fica págino assim, como assim? A Academia, a Escola Nacional de Belas Artes, tinha esses quadros todos? Ou será que estavam querendo enganar alguém? Mas quando a gente olha depois com mais detalhe, vem o nome do autor do quadro, mas depois vem embaixo escrito assim, cópia. É cópia em tamanho reduzido. E quase todas não veem o nome do copista. Só vem escrito que é cópia. Então, é uma coisa assim que espanta a gente hoje em dia. Porque alguns desses trabalhos, eles pertencem hoje ao Museu Dom João VI. E lá no Museu Dom João VI, por exemplo, o amor sacro do Ticiano e Napoleão e os empestados de Jafa, do Barangon, assim eles estavam definidos no catálogo de 1890, eles pertencem hoje ao Museu Dom João VI. Só que vem assim, o autor desses quadros é Vitor Meirelles. Então, Vitor Meirelles é o autor desses quadros, que são cópias do Barangon e do Ticiano. Então, para a nossa lógica de hoje em dia, isso faz muito mais sentido. Quem é o autor é quem pegou no pincel, quem pegou na tinta é quem pintou a tela. Não é? Então, por enquanto, vamos deixar essa ideia. E agora eu queria levar vocês de um olhar mais aproximado para duas dessas cópias que estão lá no Museu Dom João VI. Lá, numa das paredes da reserva técnica do Museu Dom João VI, se encontram dois quadros que, à primeira vista, parecem idênticos. São justamente duas cópias do amor sacro do Ticiano. E esses quadros, dois quadros idênticos, assim, no mesmo museu, eles trazem perguntas, né? Tanto para uma pessoa totalmente ignorante de arte, que nunca estudou arte, quanto para os pesquisadores. Começam a surgir várias perguntas. Por que que eles têm duas cópias do mesmo quadro? Além disso, por que que nessa cópia eles pegaram só a figura nua? Porque, na verdade, o Ticiano pintou o amor sacro e o amor profano. Porque o amor sacro era uma mulher nua e o amor profano era uma mulher vestida. E nessas cópias, a gente vê apenas o amor sacro. Então, por que que esses dois artistas, eles vão copiar apenas a figura da mulher nua? E depois a gente começa também a fazer uma espécie de jogo dos sete erros. Como eles estão ali, um do lado do outro, a gente começa a observar se eles são exatamente idênticos ou se começam a ter algumas diferenças. E eu vou, mais adiante, comentar sobre isso. A gente vai ver que existem pequenas diferenças. Então, os autores dessas duas cópias são o Vitor Meirelles de Lima, Vitor Meirelles, e o Zeferino da Costa. Eles são de gerações diferentes. O Zeferino da Costa era quase 20 anos mais novo do que o Vitor Meirelles. E quase 20 anos separam essas duas telas, a execução das duas. Só que os dois realizaram essas pinturas lá em Roma, porque os dois foram alunos da academia, os dois ganharam o concurso de prêmio de viagem, e os dois foram estudar na Itália. Vitor Meirelles depois ainda vai passar um período em Paris, mas no momento em que ele fez essa cópia, ele estava lá na Itália. O prêmio de viagem do Vitor Meirelles, ele ganhou em 1852, e o prêmio de viagem do Zeferino, ele ganhou em 1868. Esses trabalhos, então, eles eram envios de pensionista. Hoje em dia a gente falaria bolsistas, mas na época era esse o nome que se dava. Eles ganhavam o prêmio de viagem, eles passavam uma temporada na Europa, e eram os pensionistas da academia. E os trabalhos obrigatórios que eles tinham que enviar para o Rio de Janeiro eram chamados de envios de pensionista. Como esses trabalhos eram assim, envios de pensionista, vale a pena a gente ler as instruções, porque no caso do Vitor Meirelles, existe o documento avulso lá no Museu do João VI, que são as instruções para o pensionista Vitor Meirelles. E nessas instruções tem uma passagem que fala justamente das cópias, e diz o seguinte, que o Vitor Meirelles devia frequentar os museus, ver as obras de arte, admirar, contemplar essas obras de arte. Mas que não bastava, isso não bastava. Ele tinha que fazer cópias dessas obras, de algumas obras escolhidas. Por quê? No trabalho de copiar, isso seria um exercício que ele estaria exercitando a sua própria atenção, que nada melhor para você entender o que um artista estava fazendo do que tentar se aproximar ao máximo, ser o mais fiel possível àquela obra antiga que ele estava observando. Então esse era um dos objetivos dessas cópias, reproduzir o mais fielmente possível àquela obra, que serviria em seguida, e aí é uma segunda função dessas obras, dessas cópias, que serviriam de material didático para os artistas em formação no Brasil. Porque um artista aqui no Brasil era muito raro ele ter essa oportunidade para a Europa. Tanto que existiam esses prêmios, que eram ocasionais em que os melhores poderiam fazer essa viagem. Os outros que não podiam fazer a viagem, eles teriam pelo menos o conhecimento das obras mais importantes, dos artistas, dos grandes artistas da história da arte, a partir dessas cópias. E aí a gente começa a entender um pouco a lógica ali daquele catálogo de 1890. Porque se a gente pensar num livro de história da arte hoje, quando a gente vê uma foto reproduzindo o trabalho, por exemplo, do Gerricot, da Balsa do Medusa, o Naufrágio, não está escrito ali o nome do fotógrafo que tirou a foto. Está escrito Gerricot, a Balsa do Medusa. Então era a mesma ideia nesse catálogo dizer Gerricot, Balsa do Medusa. Cópia, foi feita, tal, 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 tal. Então, assim, na verdade, o mais importante ali naquele momento era que aquele quadro do grande artista estava no museu. Essa era a ideia. Há uma informação bem interessante que foi uma descoberta, assim, foi chamar a atenção, quem chamou a atenção para isso foi a Flora Pereira Flor, na dissertação de mestrado dela. Na caixinha aqui embaixo do vídeo eu vou colocar todas as referências da dissertação da Flora. Ela identificou que existe uma outra cópia do Amor Sacro, feita por um artista italiano, no final do século XVIII, o Domenico Pelegrini, e que essa cópia está na Academia de San Luca, que por onde deve ter passado o Zeferino e o Vitor Meirelles. Então havia uma dúvida, será que o Vitor Meirelles e o Zeferino copiaram o Pelegrini, em vez de copiar o Tiziano? Mas não, porque a Flora também observou que há alguns detalhes que estão ali no Tiziano, no fundo do quadro tem um homem correndo, tem dois cachorros, que o Pelegrini não faz, ele elimina esse detalhe. E o Zeferino da Costa e o Vitor Meirelles fazem esse detalhe. Então é uma prova de que eles copiaram o Tiziano, o que faz todo sentido quando a gente pensa nas instruções que o Vitor Meirelles recebeu, de que essas cópias serviam para eles se aproximarem ao máximo da maneira dos grandes mestres. Agora, tem uma coisa curiosa, né? Porque se eles tinham que fazer uma reprodução fiel, né? Tentar ser fiéis ao máximo, e no entanto, quando a gente começa a comparar uma com a outra, a gente percebe que tem pequenas diferenças, sutis diferenças. Na verdade, eu gostaria até de lembrar aqui uma passagem do livro Conceitos Fundamentais da História da Arte, do grande Wolfgang. Wolfgang, numa passagem, logo no início do livro, ele comenta de um desafio que alguns amigos pintores tinham feito. Vamos todos copiar fielmente esse trecho da paisagem. E quando eles comparam os quadros entre si, eles veem que são diferentes. Então tem uma carga subjetiva nas cópias. O Wolfgang vai dizer, por mais fiel que um artista procure ser, ao fazer uma cópia, ao fazer um trabalho que ele faz exatamente a fidelidade suprema, ele vai modificar o contraste. Às vezes o claro escuro está mais acentuado. Ele vai usar cores mais quentes ou mais frias. E é exatamente isso que a gente percebe nos trabalhos do Zeferino e do Vitor Meirelles. As cores do Vitor Meirelles são mais frias, mais ácidas. As cores do Zeferino são mais quentes. No Vitor Meirelles, o contraste é mais suave. A passagem do claro para o escuro é muito suave. No Zeferino da Costa, esse contraste é mais intenso. Ele acentua a passagem do claro para o escuro. Ele vai acentuar os claros e os escuros. Então, tem uma coisa curiosa aí. Se a gente começa a aprofundar essa ideia de que há uma caligrafia, digamos assim, do artista que faz uma cópia, será que toda cópia, na verdade, é uma recriação? Será que o copista também tem a sua parte na obra? Essa discussão não foi inventada por nós. Em 1873, na França, houve uma discussão grande sobre isso, porque foi o ano em que se abriu para o público um museu chamado Museu das Cópias. E na época foi uma grande polêmica, porque houve gente que dizia que o governo francês não deveria gastar dinheiro pagando copistas para fazer cópias de pintores italianos, do Renascimento e tal. Esse dinheiro devia estar sendo empregado para comprar obras novas, originais, de artistas franceses. Mas nessa discussão apareceu justamente um, que é o crítico Henri Delaborde, ele vai escrever na Revista de Monde, a revista dos dois mundos, um artigo super interessante, e que ele vai comentar que essas cópias também têm um valor, porque os artistas que estão realizando as cópias também deixam as suas marcas. Então, se a gente pensar assim, Delacroix fazendo uma cópia, é algo importante, é um trabalho também importante, porque tem uma subjetividade ali. Tem a marca desse artista. E aí o Delaborde vai fazer uma comparação bem interessante com o teatro. Ele vai dizer o seguinte, um ator, quando ele fala um texto, um texto que foi escrito muitos anos antes, décadas antes, às vezes séculos antes, esse ator, na hora que ele diz a fala, ele dá um tom diferente para a sua voz, ele dá um ritmo diferente para a frase, então ele está modificando de alguma forma aquele texto. No entanto, aquela peça continuou sendo uma peça de Shakespeare, por exemplo, ou de um outro ator, a peça continua sendo daquele autor. Mas a atuação dos comediantes, dos atores ali, ela está contribuindo, ela está renovando uma obra, uma obra que continua sendo a mesma, mas a cada vez ela é diferente. Então essa ideia também vai aparecer nas artes plásticas, nas artes visuais. Uma cópia poderia ser ainda um trabalho daquele artista original, mas com algo recriado. Então essa é uma discussão bastante interessante que vem lá ainda da França mesmo no século XIX. O que a gente está percebendo aí? Que existe uma dualidade entre renovação e permanência. E isso me faz lembrar algumas notas escritas pelo Visconti, o Eliseu Visconti, que é esse artista brasileiro que marca a passagem do século XIX para o XX. Nos cadernos de notas dele tem um trecho que fala justamente disso, dessa dualidade de permanência e renovação. E eu vou ler aqui para vocês esse trechinho. Esse trecho que o Visconti escreveu, na verdade escreveu em francês, eu aqui falei já traduzido, mas ele escreve em francês. Na verdade é de um autor francês chamado Robert de la Cisierrano, que escreve em 1897 um livro sobre o Ruskin, John Ruskin, que foi um crítico inglês super importante ali no século XIX, super influente, e que vai ser um dos líderes, um dos defensores da Irmandade pré-Rafaelita. Mas isso seria um outro capítulo que outro dia a gente pode conversar. O que me interessa aqui é essa ideia da permanência e da renovação, que explica muito essa arte do século XIX, não apenas a arte europeia, mas também a arte brasileira. Então, na verdade, para que algo permaneça, ele tem que se renovar. Para que uma peça de teatro continue viva, ela tem que continuar sendo levada aos palcos. Para que uma música composta lá nos séculos passados continue viva, ela tem que continuar sendo executada por músicos. E para que a arte continue viva, para eles tinha que ter uma ligação com a tradição. Então, esse pé na tradição era isso que também era conseguido através das cópias. Eu acho que foi um pouco assim, a partir desses indícios todos que a gente foi trazendo aqui, vários sinais, desde o catálogo, as críticas, as próprias obras, vai se juntando um quebra-cabeças sobre o significado da arte naquele momento. Porque, na verdade, esse significado está sempre em transformação. Então, para a gente captar o significado, para a gente perceber qual é o significado dessas obras que foram feitas lá tanto tempo antes, é necessário esse trabalho do detetive. É isso. Até a próxima, gente.